E o vídeo de hoje é sobre como elaborar um currículo pra você começar 2019 assim, com currículo novo, com oportunidades novas e eu vou entrevistar a Alê Nogueira que vai se apresentar aqui pra vocês. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Nogueira, eu trabalho com recrutamento e seleção, eu sou coach de carreira e coach vocacional e hoje eu tô aqui pra poder falar pra vocês um pouco sobre a elaboração do currículo. Fala galera, rei terráqueos, amores do meu core, estamos direto pra entrevista. Alê, uma pessoa que quer começar no mercado de trabalho agora, assim, nunca trabalhei na vida, vou começar agora, não sei nem como eu faço meu currículo, nunca trabalhei antes, o que eu vou pôr, as pessoas não vão me contratar, ai meu Deus, o que ela faz? A gente tem que entender a importância do currículo, né, começa por aí. É importante entender que o currículo, ele é o cartão de visitas que você tem pra se apresentar. O currículo, ele é um documento. Existe uma linguagem formal pra gente poder descrever um currículo. Não é algo que você vai poder usar tanto, né, de uma coisa assim, mais de criatividade. Dependendo também de qual vaga você vai estar buscando. Mas via de regra, se você tá buscando uma vaga dentro de uma empresa que já tem um perfil mais tradicional, é melhor que o teu currículo siga um padrão, tá, mais comum assim, que seja mais aceitável. Então é bom que você pesquise a empresa que você vai aplicar antes de fazer o currículo também? Sim, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa, ela é da área de design, de interiores. Quando ela vai encaminhar um currículo pra se candidatar pra alguma vaga relacionada a isso, ela pode mandar o currículo e pode mandar um portfólio, tá, de trabalhos que ela já tenha desenvolvido dentro do curso dela, porque a gente tá falando de primeiro emprego. Agora, se a pessoa tá entrando numa empresa multinacional, a ideia dela é se aplicar pra uma vaga dentro de uma multinacional. Então é importante que ela coloque um padrão de currículo que seja um pouco mais formal, né, que tenha mais conexão com aquela empresa. E nessas áreas criativas, tem um portfólio, mas eu nunca trabalhei profissionalmente, por exemplo. E aí eu tenho um portfólio de hobbies que eu faço, gosto de ilustrar, gosto de criar peças, e até às vezes usar marcas e criar peças e colocar o crédito, né, que é uma peça hobby. Eu posso mandar isso como portfólio pra uma empresa? É válido? É válido e tudo também depende do cargo que você tá pleiteando. Eu queria, então, colocar pra vocês alguns aspectos que são importantes do currículo. Ótimo, tá? A parte inicial do currículo é o nome, tá? Você precisa colocar o seu nome, de preferência, com letras maiúsculas, centralizado ou com a margem à esquerda, tá? E aí você segue um padrão. Você pode dar um destaque pro teu nome, tá? Por quê? O destaque em termos de tamanho da fonte, tá? Por quê? Porque o documento, ele é importante que no meio de outros currículos, ele também não se perca ali. A segunda parte do currículo são os dados pessoais. Dentro dos dados pessoais, é super importante que você coloque o endereço completo. Por que do endereço completo? Porque muitas das vezes o selecionador, ele quer saber se a empresa, né, é longe ou perto da residência desse candidato. Então, isso conta, né? Porque às vezes ele vai atravessar São Paulo inteiro pra poder se candidatar pra uma posição. Então, é importante o selecionador saber se ele tá próximo, né? Ou qual é essa distância. Outra questão. Os telefones, tá? Importante colocar telefones que sejam acessíveis. Então, assim, se você tá procurando emprego, né, deixa o teu telefone perto de você, carregado, né? Porque, de fato, assim, as pessoas vão tentar fazer contato. E se ela não conseguir te localizar, não conseguir te acessar, ela vai buscar o próximo currículo. E aí você perde a tua oportunidade, né? Outra informação importante, em termos de atualização, é também com relação a e-mail, tá? Então, assim, pessoal, e-mail é uma coisa, assim, você tá entrando no mundo do trabalho. Então, não dá pra você colocar algum tipo de e-mail que não se identifique com o lado sério seu, o lado profissional, né? Por exemplo, Alessandra, gatinha, né? Tudo bem, né? Não faz sentido. Só que, infelizmente, assim, às vezes a gente pega algumas questões, assim. É data de nascimento. Aqui tem uma dica interessante, né? Data de nascimento, ela é mais completa do que a idade. Por quê? Porque a data de nascimento, quando você escreve no currículo, esse currículo pode ficar um mês, um ano, dois anos, num banco de dados. E a tua idade vai estar sendo, né? Sempre, né? A pessoa que vai estar avaliando, ela sabe que a tua data de nascimento tá. É diferente de você falar, assim, ah, hoje eu estou com 16. Mas se o currículo vai chegar na mão de alguém, né? Colocou no banco, não vou trabalhar ele agora. Mas daqui a um tempo surge uma vaga. Esses 16, a gente nunca sabe se virou 17, se virou 18. Então é importante colocar a data de nascimento, né? Porque isso facilita para o recrutador. Então, assim, parte inicial é esse cabeçalho. É importante ele estar sempre atualizado. Então essa é a primeira etapa do currículo, tá? Após a questão do que nós já falamos do nome do cabeçalho, a gente vai colocar o objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é o que define para o selecionador, o recrutador, o que você está buscando. Então no objetivo, você pode estar buscando uma vaga, ou você pode estar buscando atuar dentro de uma área. Eu vou dar um exemplo. Eu estou fazendo faculdade de administração, tá? Então meu objetivo é ser estagiária de administração. Por quê? Porque quem está selecionando, o primeiro filtro que ele está fazendo ali é o que a pessoa está buscando. Qual é o objetivo dela com relação a tudo que vem depois. E alinhar também as vagas que você vai buscar com o objetivo profissional. É. Tem uma coisa assim que não é legal colocar, é algo muito vago. Por exemplo, a pessoa pode escrever assim, atuar na área financeira. Só que você não está dizendo o que é da área financeira. É importante já deixar claro o que você está buscando. Como a gente está falando de primeiro emprego, né? A gente não vai entrar em qualificações, porque ali de fato a gente não tem muito para poder dizer sobre as qualificações, né? Tá? Então o que que viria? Viria a escolaridade ou a formação. Quando a gente fala sobre formação, a gente tem duas partes aí que é importante a gente separar, tá? Quando você é aluno do ensino médio ou aluno de curso técnico, a gente vai colocar o título lá em cima como escolaridade. Então eu vou dar um exemplo. Eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio no colégio objetivo e minha conclusão vai ser dezembro de 2019. Tá? Então você mencionou qual é o teu curso, qual é a escola e quando você vai se formar. Quando eu sou aluna, né? Estou fazendo faculdade, a gente vai falar de graduação, tá? Então aí o nome não é escolaridade, a gente vai falar de formação. E quando você conclui o técnico, por exemplo, ali entre aonde? Quando você já concluiu o técnico e você está fazendo faculdade, tá? Você vai chamar isso de formação. E sempre vai ser do mais recente. Então, por exemplo, eu estou estudando ainda a graduação, mas eu já me formei no técnico. Então o técnico, ele aparece lá embaixo e a graduação aparece em cima, tá? Depois finalizada a parte, quando a gente está falando de escolaridade ou de formação, a gente vai colocar a questão do idioma. É importante, é um diferencial, se a pessoa o tem, tá? Então nunca coloque no currículo coisas que você, de repente, pode se ver ensaiar justa no momento de uma entrevista. Ou seja, falar que você tem um nível avançado se o teu nível é intermediário no inglês, por exemplo. Não menospreze também o conhecimento que tem, tá? Então nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não é aquela história assim, ah, poxa, mas eu não estou tão segura. Mas você fez, então se você fez, tá? E acha que vale a pena arriscar, arrisca. Só não vale você dizer que você tem sem que você não tenha feito. A sugestão seria, divide em conversação, escrita e leitura, identificando como que ela se sente hoje preparada pra estar fazendo. É a melhor maneira. Agora, já que a gente está falando de idioma, não coloca português nativo, gente. Tá? A gente espera que a pessoa, ela tenha já o português. Então assim, uma das dicas é cuidado com a ortografia. Terminou de fazer o currículo, faz uma conferência, checa, pede pra alguma outra pessoa dar uma olhada, que às vezes o nosso olhar fica viciado e a gente não percebe que, sabe, assim, tem alguma grafia errada, alguma conjugação errada, né? Então isso perde ponto. O inglês é básico? Ele é básico, então talvez nem seja necessário mencionar que o inglês é básico. E se porventura também você teve oportunidade, né, de fazer um intercâmbio, né, também mencione isso no currículo. O que que vem depois, então, do idioma? Aí a gente vai entrar no aspecto, pessoal, de experiência profissional. E aí chega o drama, né? Como é que eu vou falar de experiência profissional se eu não tenho experiência profissional ainda? Não é o café da manhã do Chaves. Não, deixa lá. O que que a gente vai colocar em termos de experiência profissional, tá? Então a gente vai separar aqui em dois públicos, tá? Se porventura você já, você tá fazendo faculdade, tá? Nunca trabalhou, mas tá fazendo faculdade. E dentro da faculdade você trabalhou numa empresa júnior da faculdade. Isso conta com uma experiência profissional. Então você pode colocar no título experiência profissional e lá você vai informar que você participou da empresa júnior, tá? Você vai colocar qual era o cargo que você tinha na empresa júnior e qual foi o período. E à medida que você, então, falou sobre a empresa júnior, você vai descrever as suas funções dentro da empresa. Então estágios não remunerados entra como experiência profissional, conta como experiência profissional. E conta muito. Agora, por exemplo, o caso do outro candidato. Eu ainda sou aluno, né, do ensino médio. O que que eu posso colocar? O que você pode colocar não vai, a gente não vai chamar de experiência profissional, tá? A gente vai chamar de atividades extracurriculares, tá? O que são atividades extracurriculares? Algum trabalho voluntário que você tenha feito. Algum trabalho de monitoria dentro da própria escola. Você, por exemplo, participou da comissão de formatura da tua turma, onde lá você pôde estar estando à frente dentro da questão da comissão. Você tratou de fornecedores, você negociou com fornecedores. Você trabalhou em equipe para poder chegar no consenso daquilo que o grupo tinha de intenção de estar fazendo. Ou seja, traz informação para quem está avaliando o teu currículo de algumas habilidades que você já, de alguma maneira, né, já experimentou, né? Demonstra interesse por alguma coisa, né? Uma estrelinha a mais. Por exemplo, a pessoa, ela é um esportista dentro do colégio, já participou de alguns campeonatos, tá? Então, assim, isso tudo mostra que a pessoa, ela é uma pessoa disciplinada, porque via de regra, quem, né, tem uma veia mais esportiva, tem uma disciplina também voltada ao horário, essas questões todas, né? Tem a questão do trabalho em equipe também, dependendo do que ela está competindo ali, né? Então, assim, traz informações sobre competências. Então, isso vale, vale mencionar. Vale mencionar também atividades artísticas, no mesmo, por exemplo, o dano, você tem escolas que tem, acho que vale a mesma regra do que o esporte? Sim, vale a mesma regra, tá? Por exemplo, se a escola tem, faz algum tipo de feira, tá? A feira da ciência, e a pessoa, ela teve um prêmio, ela ganhou dentro da feira da ciência um prêmio, tá? Ela menciona isso como atividade extracurricular. Um exercício legal pra se fazer, nesse momento, a gente pode até chamar, dentro do coach, a gente fala de linha do tempo, né? Onde a pessoa, ela começa a pensar em tudo que ela já desenvolveu. E que, de verdade, às vezes a gente fala assim, ah, mas isso é muito simples, isso é muito, né? Ah, não vale a pena colocar. Não, mas vale a pena colocar, sim. Menções honrosas, quando a gente fala, é quando a pessoa recebe algum prêmio, ela teve algum destaque dentro da escola, isso também é legal de mencionar. Trabalhos voluntários, gente, é também algo muito legal. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho experiência de nada. Se arrisca. Tem tantos homens precisando de gente pra ajudar, né? Porque, às vezes, também acho que fica um pouco confuso, ah, nunca trabalhei, tá difícil de eu entrar e continuo ali só batendo a cabeça e não fazendo nada de diferente. Então, acho que é bom fazer, procurar um trabalho voluntário, alguma coisa que você possa fazer pra você poder também pôr no currículo. Sim. Porque não é só pra pôr no currículo, tem a ver com a experiência que a pessoa ganha fazendo aquilo. É diferente uma pessoa que convive no mundo e uma pessoa que não convive no mundo. É. Vocês têm toda razão, porque, assim, né? Às vezes a gente também não se vê assim, poxa, mas o que eu posso fazer pra ajudar? Né? E a gente começa a se questionar. Então, uma maneira, pessoal, da gente poder se apresentar e vender uma história legal nossa é se autoconhecer. Sim. Né? Então, assim, um trabalho voluntário te dá essa possibilidade. De você poder entender o que mais você gosta de fazer, no que você é bom. Depois que a gente fala, então, de experiências profissionais, né? Ou atividades extracurriculares, né? Que é aquelas que a gente mencionou aqui. A gente vai falar da informática. E informática é algo também muito bacana, importante, tá? Que você deve estar também atento a isso, tá? Procure entender sobre planilhas, sabe? Como é que isso funciona. Entra no PowerPoint, lá, vê como faz uma apresentação, né? O Word é importante também. O Word tem uma dica pra vocês. Dentro da Microsoft Office, você tem alguns templates, né? Alguns currículos pré-formatados que você pode também utilizar na hora de estar fazendo o seu currículo. Mas procure, né? Como a gente tá falando aqui. O currículo é importante ele ser personalizado. Uma outra questão, as pessoas falam assim, põe foto ou não põe foto no currículo, né? Via de regra é sem foto. Mas os sites pedem foto, por exemplo. Você entra lá na Cato, a Cato, quando você tá se cadastrando, eles pedem pra pôr foto, né? Então, ok. Então, lá você vai pôr a foto, porque tem um campo pra foto. E como tem que ser essa foto? Olha só, é uma boa, né? É uma boa. Às vezes a gente se perde nessa questão da foto, tá? A primeira pergunta que eu faço pra você é, que imagem você quer passar? Tá? Então, assim, já pensando em que imagem eu quero passar, a foto tem que ser uma foto que demonstre seriedade. Uma observação. Seriedade? Não, cara de bravo também. Porque tem essa confusão, aí você fala, nossa, mas a pessoa parece que tá de bom humor, né? Tá, justamente. Então, por exemplo, assim, você não precisa colocar uma gravata, um terno, tá certo? Mas é legal você mostrar uma certa seriedade, não dá pra ser de biquíni, não dá pra ser sem camisa. Tem que ter uma certa nitidez também na foto, na qualidade da imagem mesmo. A qualidade da foto. Porque se a pessoa tem só pixel, ela não vê o seu rosto, não adianta também. Tá? Então, assim, é importante que tenha qualidade no que você tá apresentando. Lembra disso, tá? A qualidade é importante. Né? Então, assim, essa foto, de preferência de frente, né? O que vai tá pedindo é como se fosse foto mesmo, né? 3 por 4. Então, pensa, né? O que você tá mostrando ali na foto, né? O que tem por trás também, né? Às vezes a pessoa tira a foto dentro do banheiro, então não é legal, sabe? Porque você falou, nossa. Na dúvida, parede lisa. Isso, uma coisa, mas, né? É. Assim, se for branca ainda, pensa na foto, mira na foto 3 por 4. Pra finalizar, a gente tem lá cursos extracurriculares, que são cursos, workshops que você tem participado, de preferência aqueles que dizem respeito com a vaga que você tá concorrendo. Não tem necessidade de você colocar seus hobbies, tá certo? Né? Se a vaga é pra assistente administrativo, né? Você fez um curso de gastronomia, não faz muito sentido. Então, procura colocar aquilo que de verdade, né? Vai te colocar em evidência pra aquela vaga que você tá aplicando. E aí a gente finaliza essa questão do currículo, tá? Dicas pra vocês, tá certo? Pra quem, de fato, ainda não ingressou no mercado de trabalho, que é o público que a gente tá direcionando aqui esse vídeo, né? É importante também agregar, né? Com alguns cursos profissionalizantes. O programa Jovem Aprendiz é um programa bacana, né? Pra quem ainda não teve a experiência profissional, de poder tá estudando e tá dentro da empresa. Se cadastra no CEE, no Nubi, tá? Insights, né? Aí avalia direitinho. Então, assim, é importante a gente tá atento. Procurar emprego, gente, é dar trabalho, tá? Não é uma coisa, assim, que cai do céu. Então, assim, o currículo, como eu falei, é a porta de entrada. E a gente precisa de gastar um tempinho aqui. Investir, não gastar. Investir um tempinho no currículo, tá? Pra que você tenha a melhor forma de estar se apresentando. Ok? Tá? Então, mais uma coisa. Não panflete o seu currículo à torta direito, tá? Então, assim, quando a gente panfleta o nosso currículo, o que eu quero dizer com isso, né? Ficou colocando meu currículo de tudo quanto é lugar, sem ao menos ler o perfil da vaga. Entendeu? A gente acaba queimando o nosso filme também. Eu, assim, acredito que eu tinha pra falar pra vocês hoje, né? Espero que eu tenha contribuído aí pra essa juventude toda que tá buscando, né? O primeiro emprego. Vou deixar pra vocês um link, né? Com alguns pontos do que a gente comentou aqui nesse vídeo, pra que vocês possam ter uma estrutura, né? Pra poder tá fazendo, né? Preparando esse currículo, tá? E eu desejo pra vocês, assim, toda sorte do mundo, né? Que vocês tenham muito sucesso na carreira profissional de vocês. É importante, sim, dar o primeiro passo, né? Que vocês entendam que todo mundo tem um talento, tá? A gente só precisa tá fazendo um pouco esse trabalho de se autoconhecer um pouco mais. Pra gente poder disponibilizar aí pras pessoas, né? O que a gente tem de habilidade, né? E poder tá se apresentando de uma maneira adequada também pra ter mais oportunidades aí no mercado. Então é isso. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. E espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, se aproveitaram ou acham que tem alguém que você conhece que aproveitou essa dica, compartilha esse vídeo. Deixa o que você achou aqui nos comentários e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Minha mão sumiu. Tchau. Tchau, tchau, gente.